Estamos de volta com a estreia do programa Ponto Final. Hoje nós estamos debatendo as perspectivas para Teresópolis em 2010. E antes da gente continuar nesse tema, vamos dar uma olhadinha na estreia da coluna Difícil de Acreditar. Essas imagens que vocês estão vendo, eu gostaria que vocês me dissessem. Dá para sacar, olha só, está chovendo a beça, está ali um guarda-sol fechado. Ali já deu para ter mais uma ideia. Olha só essa imagem. Pessoas ali jantando e a rua do lado que virou um rio. Dou uma bala aí para qual dos dois aí que me disseram onde fica isso aí. É aqui em Teresópolis? Não, não é aqui. Provavelmente poderia ser. Mas podia ser. Provavelmente zona sul do rio. É, isso aí. Olha só o estado. O garçom em cima ali arrumou um sapato diferente ali para conseguir boiar. O sapato barco. Se ele patentear vai ganhar até uma grana com isso. Você vê que apesar do problema estão rindo. Não, é aquela coisa, a alma do carioca, né Henrique? O carioca ri até na hora da desgraça. E agora a marola, né? Pois é. Isso aí é um vídeo que foi feito ali no Baixo Gávea, em plena zona sul do rio. Dá para acreditar num negócio desse? Pois é. Difícil de acreditar. Olha, dá para acreditar pelo seguinte. O Rio de Janeiro é isso que a gente está vendo. A chuva, a cidade é tão grande também que a chuva de vez em quando se concentra num pedaço. Dessa vez aconteceu a da chuva. E a cidade realmente não está preparada para isso. Eu acredito que as grandes cidades não têm infraestrutura para uma pancada de chuva desse nível. Outra coisa. Você faz como o Rio e São Paulo. O que acontece? As ruas vão sendo asfaltadas. O asfalto é impermeável. Então, cada vez que chove um pouco mais, não tem para onde a água correr, né? Concordo com você, mas você há de convir que isso... Olha essa cena. Não. Essa cena é realmente um manche. Isso aí bombou na internet. Bombou, é. Esse rapaz, ele pegou a prancha, ele estava naquele restaurante. Está indo embora para casa agora. Vem embora para casa. Resolveu aí, foi no carro, voltou, pegou a prancha e resolveu... Foi embora para casa. Vamos embora para casa. Vamos embora. E, engraçado, foi a reação. O pessoal, como sempre, rindo da desgraça, fazer o quê, né? Está isolado mesmo lá. Não tem jeito. O pessoal bebendo, virou a tração, virou lá, a pranchinha e conseguiu ultrapassar ali aquela área, hein, gente? Ali o rapaz com cachorro debaixo do braço. O cachorro provavelmente também não foi a aula da passada. Eu acredito que até esse sorriso da galera aí, eu acho que é um sorriso do inevitável. Eu acho que ele sabe que isso não é normal e que realmente quando acontece, você tem que... tem que transpor esse problema. Realmente, isso aí, em se tratando de zona sul, né? Porque no Rio tem áreas que realmente alagam. Praça da Bandeira. Sim. Historicamente alagam, né? Historicamente. Agora, a zona sul... É difícil, por isso que eu falei que é difícil você ver. É uma coisa... Olha a marola. Até a marola. E onde estão sendo feitas essas tomadas, você tem muito próximo dali o canal do Leblon. Eu não sei por que não está escoando mais água ali pelo canal do Leblon. Porque é muita chuva. Estamos brincando ali. Pois é. O mais incrível é o que eu acho é que cenas como essa só não foram gravadas aqui em Terezópolis porque ninguém estava com uma câmera na mão. Porque teve um final de semana, se não me engano, logo anterior a esse, porque isso aí aconteceu no sábado retrasado. Teve um final de semana que eu estava vindo da Barra para o Alto e eu não consegui chegar. Eu tive que passar pelo panorama, eu tentei passar pela reta, tudo parado, ônibus parado, o trânsito inteiro parado. Tive que enfrentar uma ruazinha, voltar ali pelo eleitor de Moristevam, pegar o panorama para conseguir dar a volta lá por dentro, chegar em Agriões ali, perto da Casa de Vídeo e aí subir. Quer dizer, é uma coisa que pode acontecer aqui em Terezópolis. Eu acredito que sim. Mas olha só, a situação aqui em Terezópolis já foi muito pior do que a gente está vendo hoje. Eu pensei que isso nunca mais fosse acontecer. É uma incêndio desse tipo que você fica impedido de pegar o seu caminho normal para casa. Mas no passado, antes da existência daquele extravasor na Barra, as ruas enchiam até, por exemplo, em frente ao fórum, a água cobria o orelhão ou chegava no telefone. Não cobria totalmente, mas chegava no telefone. Os móveis das lojas, tinha uma loja ali em frente, a Finland, era em frente ao fórum, onde hoje tem um prédio novo e os móveis quebravam as vitrines e saíam pela reta passeando. Iam lá para baixo, entendeu? Tinha casas aqui em Terezópolis, no início da Heitor de Moura e Estevam, em que a água chegava a dois metros de altura. As pessoas tinham que sair correndo, porque se não morreram afogadas. Quer dizer, já foi bem pior até hoje. Muito pior do que é hoje. Já melhorou muito com extravasora. Agora, Terezópolis também é o mesmo problema. Do momento em que você substituiu o paralelo, que é uma coisa desagradável para o motorista, pelo asfalto, você impermeabilizou uma área grande e a consequência disso, evidentemente, é um acúmulo de água. Agora, o que você acha, Henrique, que de repente o governo aí, você que tem acompanhado, está perto ali do governo, você vê essa vontade do governo de acertar mais nessas ações, como você falou, desse choque de ordem, ou seja, de realmente dar mais conforto ao cidadão, que às vezes precisa chegar em casa numa hora dessa de chuva e não consegue. Você está vendo essa vontade, essa boa vontade do governo de querer acertar nesse sentido? Eu estou vendo também a pressão da população em cima desse problema. Nessa última enchente que teve aqui em Terezópolis, um funcionário nosso da Associação Comercial perdeu a casa. Então, uma pessoa simples, uma pessoa da noite para o dia, passa um problema enorme. Eu acho que a Prefeitura está preocupada com isso. Nós todos, somos representantes de instituições, cobramos uma melhoria. É evidente que tem que existir a dragagem do rio Paqueque, tem que melhorar a limpeza para facilitar essa vazão de água, que é uma vazão que vem oportunamente em momentos difíceis para a cidade. Eu acho que é necessário esse tipo de limpeza, de conservação das encostas dos rios, a educação para que as pessoas não joguem detritos no rio também. Quer dizer, é uma série de coisas. É questão de educação também. Isso você tocou num ponto fundamental. Não adianta nada a Prefeitura fazer a parte dela se a população também não faz a sua. Quer dizer, essa coisa de transformar o rio Paqueque numa vala de esgoto a céu aberto também é outro papo que a gente costuma sempre tocar. Eu já fiz diversas reportagens, na época em que era repórter, na época na TV Serra Mar, depois da InterTV, de flagrantes pessoas jogando lixo. Mas não é lixo pequenininho, não é sacolinha de lixo, não. É jogando fogão, é jogando sofá, jogando coisas realmente de grande tamanho. Ali na Tenente Luiz Meirelles tem uma galeria antiga que foi fechada e fizeram a rua normal, tem prédios, tem casas. Essa estrutura é uma estrutura difícil de limpeza. Exatamente porque você tem que achar um instrumento para limpar uma área enorme de galeria que você não tem acesso. Outra coisa que dificulta, inclusive, esse trabalho de dragagem, esse trabalho de limpeza, outro dia eu estava passando em Friburgo e reparei que lá houve um planejamento urbano que impediu que os prédios, as casas, fossem construídos perto do rio, colados. Aqui não aconteceu isso. No passado, né? No passado. Não aconteceu esse cuidado de impedir que as construções fossem feitas ali às margens do rio. Então isso dificulta o trabalho até das equipes que vão fazer dragagem, que vão fazer qualquer tipo de limpeza. E também dificulta até a fiscalização na hora do despejo de algum tipo de esgoto ali que esteja sendo feito. Mas é muito importante isso. É muito importante, ouve, porque os comerciantes sofrem. No primeiro momento, os comerciantes que estão no alinhamento da avenida são os que mais sofrem. É muito importante essa... Agora, eu penso assim, eu acho... Não tem nenhuma pesquisa sobre isso, né? Mas eu acho que nos últimos anos essa tendência vem diminuindo, entendeu? Das pessoas atirarem tudo. Porque era uma coisa mais comum. Quer dizer, eu vi um amigo construindo uma casa, aí o construtor lá, o mestre de obra, falou, não, o senhor pega o seu esgoto e bota no rio. Quase que esse amigo meu jogou ele no rio junto. Mas é a consciência do meio ambiente, preservação do planeta, da água... Exatamente, eu acho que isso está melhorando. É a questão da educação. Agora, é preciso também que, junto a essa questão da educação, que eu acho que está funcionando no Brasil inteiro, é preciso um pouco de fiscalização também. E é preciso também que o governo municipal faça, a administração municipal faça a sua parte. Quer dizer, colocando lixeiras, limpando essas lixeiras, entendeu? Sei que isso é um processo que não se ligou até agora, agora está começando a fazer. Mas é preciso também que o cara tenha onde jogar o lixo. porque senão fica mais difícil. Ele bota ali na latinha do lado da casa e aquilo desce para o rio. É verdade. E a gente agora vai fazer uma nova pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos em destaque da semana, aqui na estreia do programa Ponto Final. E aí E aí E aí E aí E aí